Música Bom dia! Bom dia, Chico! Bom dia, Murilo! Miga, bom dia! Bom dia, lindão! Onde tem almoço? Onde tem almoço? Alexandrino, você viu que até o dia colaborou com nós? Colaborou, com a sopa! É, com a nossa sopa! Eu vou pegar as coisas lá no carro então, tá bom? Tá bom! Daqui a pouco eu vou pôr o Murilo pra dormir! É? É! Vamos, Chico! Tá pronto, Alexandrino? Tá pronto, agora tá pronto! Então vamos contar pro povo por que que nós vamos fazer essa sopa? É, vamos contar! Você sabe? Por que? Por que? Tá frio? Não! Não! Ah, então por que? Adivinha! Porque o povo tá querendo que faça sopa? Não! Então por que? É! Porque essa sopa é milagrosa, Alexandrina! Ah, porque essa sopa é milagrosa! Ela tirou eu da gripe, você não lembra? Ah, eu lembro, lembro! A minha gripe dura uns 3, 4 dias, dessa vez ela durou só 2! Olha que benção! Foi só tomar sua sopa! Foi só tomar minha sopa! É! Vamos começar a fazer a sopa! Então, sopa parece uma coisa tão fácil de fazer, né, Alexandrino? Mas não é tão fácil! Não é? Não é porque tem que cortar os legumes, tem que temperar tudo, sabe? Ah, mas pelo que eu saiba, você que me falou que trabalha doença! É, trabalha doença, mas é gostoso fazer sopa também! Fazer sopa é gostoso fazer sopa! E hoje tá friozinho, né? Hoje tá frio, é! Hoje tá chamando pra tomar sopa! Então, pra fazer sopa pode usar praticamente qualquer legume, não pode? Qualquer legume, Zé! É! Mas você vai usar batata? Eu vou usar batata, chuchu, abobrinha, cenoura, abóbora, cebola, tomate e broccoli! Tá bom! Nem diz a lei que eu não sei que é mau negócio! Ô, Alexandrino, mas você quando fez minha sopa, você fez uma coisa muito interessante, que eu achei que era beterraba ralada, né? Então, a beterraba ralada é melhor pôr depois! Sim, não cozinha ela! Não cozinha a beterraba! Eu acho que aí ela conserva a vitamina, né? Conserva a vitamina, porque senão ela vai sair toda na água e fica branca a beterraba! É! É! E aí a sopa fica vermelha! E a sopa fica vermelha! E será que tem gente que não vai comer sopa vermelha, não? Ah, tem gente que não come beterraba, né? Ah, tem gente que não gosta de beterraba! É, que não gosta de beterraba! Ah, mas eu fiz aquele dia sem macarrão! Ah, porque você costuma fazer com macarrão! Eu costumo fazer com macarrão! Ela fica mais assim... Com sustância, né? Com sustância, é! Você sabe o que eu costumo colocar na sopa quando não tem nada assim, além dos legumes? Sei! Arroz com feijão! Também é bom! Fica bom também, né? Fica bom também! Aqueles arroz que tá velho na geladeira, feijão que ninguém quer comer, você joga na sopa! Joga na sopa e faz! E fica com uma cara nova! Uma delícia também! Eu gosto de fazer também aqui no frio, sopa de feijão! Sopa só de feijão? Só de feijão com macarrão! Mas daí, seria o caldinho esse ou não? Não, a sopa mesmo! Sopa! Sopa mesmo! É uma delícia também! Então, na Bahia vocês faziam sopa? Era muito difícil! Porque é quente, né? Porque é quente! Nem fria vocês não faziam? Nem fria eu não fazia! Aham! Era muito difícil fazer sopa na Bahia! Olha, tô vendo que você tá cortando uns pedacinhos bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos, é! É! Eu gosto assim, fica bem pequenininho! Você gosta pequenininho! É! Bem pequenininho! Olha lá! Todos os legumes você corta do mesmo tamanhinho? Todos os legumes! Eu corto tudo do mesmo tamanho! Então, você tava falando uma coisa, eu esqueci, eu te interrompi! Hã? O que que era? Foi assim, na Bahia, a gente não tomava sopa! Jantava direto! Era arroz, feijão e farinha! De noite, arroz, feijão e farinha! De noite! Arroz, feijão e farinha! E carne quando tinha! E carne! Nem quando você foi morar sozinha, depois que você saiu do Dona Sinhar, você não fazia sopa? Não, sozinha não! Aí depois que eu vim aqui pra São José, que eu aprendi a fazer sopa! Ah, aqui que você aprendeu? Aqui! A Dona Sinhar? Não, pra Dona Sinhar fazia! Ah, bom! Fazia! Alexandrina, o povo vai perguntar, cadê o Valdomiro? O Valdomiro tá em Taubaté! Tá trabalhando? Tá trabalhando! Ah! Ele agora arrumou um serviço lá em Taubaté! Legal! É bom, hein? É bom! É bom! Já ajuda, né? Opa! Sempre ajuda! É! Ah, porque o povo agora vai sentir falta dele, né? Vai sentir falta do Valdomiro! Com certeza! Já acostumou com ele! Já acostumou! É que se ele tivesse aqui, ele tava aqui no meio, né? Com certeza! Palpitando! 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 Não! 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 Estes dias eu não posso cozinhar no fogão de lenha, porque o Valdomiro não tá aqui pra lavar as panelas! grande problema é grande problema por isso que eu não posso porque eu não não é que eu não lembro que cebola é importante né é cebola tem que ter eu vou eu vou pôr ali depois eu corto o frango e põe ah então você vai refogar o tomate e cebola e o frango é não já joga tudo de vez não não né não porque senão não pega gosto nos legumes e o frango é quer dizer e o brócoli cadê tá aqui eu vou pôr eu vou temperar o frango para ele pegar no tempero tem mais um outro correio a gente escondeu aqui não tá querendo virar sopa não tá querendo virar sopa não o pessoal tá pedindo para fazer molho de tomate é pedir para você fazer molho de tomate é você sabe fazer a mão é tem que tirar essa pele tem que pôr ele pra eu já fiz na casa uma patroa minha é já eu faço com pele mesmo só tira aquele biquinho lá dele você só tira essa semente aqui não nem semente você só tira o fundinho só o fundinho preto não a mulher me ensinou tirar a pele é que trabalho né é mas você põe ele para fazer um pouquinho e não fica facinho de assim eu entendi eu tiro só esse pretinho aqui esse bico a tá a mulher gás aí né essa minha patroa ela fazia muito agora vou lá tirar o coentro opa vamos pegar o coentro cebola tá chovendo tá mas a gente não são de azúcar né a gente não é realmente eu sou de eu sou mel não sei se tem que eu não esqueci que o chico oi realmente a gente não somos nada é não somos lá mais açúcar a gente não é então também se não é nada não é açúcar é abelha lei não pode manhar as asinhas dele não posso é que eu gosto desses quando ele tá esticando assim para dar semente é porque eles são mais saborosa não só fica com mais sabor nossa agora vou tirar a cebola a cebolinha e coentro é muito gostoso vir aqui tirar onde de tarde eu tava eu vim aqui e fiquei namorando essa hortinha aí você acredita o povo quer ver você plantando nossa aí então qualquer dia qualquer gente você for fazer uma revolução aqui você me chama você for mexer nas coisas é porque eu ensino para todo mundo que para nascer para nascer tudo certinho assim ó tem que quebrar semente quebrar semente é do coentro só é do coentro quebrar como como você quebra igual fosse fazer um tempero sem a massa ela todinha é é olha só não pode é que planta ele inteiro demora muito demora muito para nascer então dá uma quebradinha quebra ele todo quebra parecendo que vai fazer um tempero mesmo então você tá usando coentro e cebolinha mas quem não tiver coentro pode usar salsinha pode usar salsinha é mas é que o coentro dá é o coentro 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 é o melhor o tomate aqui ó tá e eu já sei que depois você vai botar no fogo e vai botar óleo botar óleo e o seu tempero e o meu tempero eu já tô aprendendo também depois dos 40 vídeos tem que aprender né é nossa menina olha eu adoro cortar isso aqui assim esse aí que é o a alma da sopa né da sopa é a ainda que eu plantei nossa mãe do céu melhor ainda né melhor ainda umas caixinha ali até na caixa de isopor já plantei tem plantado ali numa caixa de isopor quem disse que não dá né é só ter luz e água e coragem para plantar olha que tanto ava isso já vai direto já vai direto aqui ó mas depois você não coloca mais no fim pô coloco posso colocar mas já tem muito aqui sabe o que eu acho quando a gente coloca no fim ele fica com mais sabor agora é o frango agora é o frango agora é o frango então mas você vai fazer com frango mas podia fazer com carne é mas é que tem frango aqui então nós vamos aproveitar o que tem aproveitar o que tem então por exemplo se a pessoa já tem uma carne moída dentro da geladeira dela é pode colocar pode colocar mas com frango também é saudável porque tem gente que não come carne é mas eu tô querendo saber só de ah tá assim é possibilidades né é a pessoa variar já é o frango vai ser picadinho também vai em mini pedaço igual aos outros igual não precisa ser muito pequeno aqui tá assim tá bom ó então só fazendo com peito mas podia ser com sobrecoxa é que eu tenho peito aqui e se a pessoa não tiver pode ser com pescoço com asinha também é deliciosa então isso aí para o pessoal saber que não precisa fazer não precisa fazer essa parte que você tá mostrando então eu acho que eu vou abrir um canal de culinária para mim também é vou concorrer com você porque eu fico dando muito palpite eu quero fazer do meu jeito e aqui eu não posso não pode aqui tem que ser do meu jeito é lógico olha olha aqui a gente não pode a gente não vai conseguir conviver não vai vai soltar faísca vai aqui olha não precisa lavar mais que já tá lavado já tá lavado né já tá lavado bom a quantidade ea pessoa vai usar o bom senso dela usar o bom senso dela é mais frango menos frango mais cenoura mais cebola menos cenoura isso aí é o que tiver na geladeira também né é mas sempre eu faço aqui muito porque fica para de noite fica para outro dia para outro dia vai tomando sopa eu gosto de sopa com pão com pão é só que aqui não tem pão você gosta de pão com tudo né já vou pôr tá bom ó então foi a cebola o tomate o tomate o coentro cebolinha e agora o frango e agora o frango eu vou pôr o tempero o tempero que é sal alho e coentro é mais conhecido mas não depois eu ponho mais é não é não é aí faz que entre pimenta do reino e você vai botar o tempero baiano não não tem não tem você não pediu para comprar não tem eu tenho a não está muito velho eu vou pôr o tempero baiano e colorante muito obrigado você é uma santa isso é o tempero baiano é o tempero baiano e aqui o colorante nossa vai ficar boa essa sopa boa vai ficar muito boa poderosa e agora um pouco de pimenta do reino essa sopa é uma delícia eu podia ter trazido um pãozinho né não era eu achei que você ia trazer mas você tinha que sal com alho sal com alho e coentro duas colheres de chá agora vou pôr um pouquinho de vinagre porque dá um sabor também e um pouco de óleo sim senhora vinagre de óleo tchau leide bom trabalho eu vou guardar um pouco de sopa para você se ficar branca depois eu ponho mais um colorau colorau que você não gosta de massa de tomate e aí fica um bonita eu vou filmar isso aí boa ideia olha lá isso aqui vai para o fogo agora é depois que vai os legumes depois é que vai os legumes não pode pôr tudo junto porque vai ficar sem gosto é porque senão não vai dar refogada né vai dar refogada aí vai cozinhar logo vai cozinhar logo e fica sem gosto e aí essa água é para a sopa é para a sopa mas isso aí é muito pouco não é não gente não depois eu ponho mais ela gosta de fazer um pouquinho né um pouquinho se eu tiver assistido e aí nossa eu já esquentava já umas três vezes aí e aí que panela alta é ruim de olhar aí dentro hein mas eu olho deixa ela rechear bem tá dando tá vendo aí eu não tô vendo mas tá refogando né tá refogando o fogo tá comendo lá embaixo deixa eu cortar agora o brócolis é o rapaz perguntou se você ele mandou um abraço para você no dia dos pais mandou e perguntou se eu tinha filho perguntou se você tinha filho eu disse não eu rei muito mas pra mim é igual se as pessoas do canal é tudo filho pois é daí eu disse assim não ele não tem filho mas mesmo assim eu tô mandando um abraço pra ele agora você estuda mas você acredita eu esqueci o nome do rapaz eu acredito é um casal falou comigo ele o rapaz a Juliana que é a mulher dele todo mundo falou e a sogra a sogra dele que belezinha o pessoal Alexandreira tem tanta gente que manda um abraço pra você que eu não consigo lembrar todo mundo olha tá vendo não é só eu que sou eu é muita 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 gente mesmo não tá vendo? então eu tô fazendo uma lista agora das pessoas é mas é e eu onde eu tava nem caneta eu não tinha nem papel mas tá gostoso mas claro coentro tá gostoso esse tanto de coentro que você colocou é pra ficar bom nossa ó peraí deixa eu filmar isso aí olha só isso é uma sopa? isso aqui vai levantar qualquer um isso é um banquete isso é um banquete deixa a gente acabar aqui enquanto ele tá também tá lá dentro tá vendo? agora só que eu vou pôr mais água e depois vai botar água de novo né? de novo porque sopa tem que ser com bastante água aqui enquanto eu coiso é que a minha panelinha é pequena de ferver água é só por isso? não porque não precisa é porque você gosta de fazer várias vezes né? várias vezes e agora já bota os legumes e agora já põe os legumes é aí que eu vou despejar lá é depois eu vou cortar aqui pronto aqui ó peraí ó lá já vai Chico agora sim vai Chico e o brócolis é depois ou agora? não eu vou pôr tudo tudo já? tudo é eita todos os legumes já estão ali dentro todos os legumes já estão ali dentro então agora é agora é fazer a sopa depois dá uma experimentada no sal e no finzinho pra quem gosta um pouco mais de cheiro verde ou de quente é a água não perdiu não mas eu vou pôr Chico do céu e a velha pergunta quanto tempo? agora aí até ficar boa até ficar boa até ficar boa ai meu deus pior que eu pergunto e já sei a resposta já sabe a resposta até ficar boa e quando que fica boa? nossa você vai ver daqui a pouco também é fica uma delícia de músculo viu? ah botar um pedaço de músculo não fazer ela toda de músculo só músculo? só músculo mas e aí o tempero o que que é? sal com alho e... todos esses temperos todos esses temperos é e aí faz põe legumes e músculo ai então ao invés de botar frango põe músculo? é ao invés de pôr frango faz músculo ah é isso que eu tinha falado é tá parecendo minha cara? é tá parecendo minha cara? é tá parecendo minha cara? tá parecendo não não preciso nem agachar não tava parecendo você saiu né? só queria ver se tava gravando tá não tá? tá tava gravando olha tá parecendo agora eu sei perfeita Alexandrina essa sopa é maravilhosa essa sopa é é é muito gostosa gente faça em casa e coloque essa beterraba que fica crocante e fica olha eu não consigo falar o que que é o quanto que é gostosa essa sopa e que nem eu falei logo depois que tira da panela é que é a hora mais gostosa de comer que tem todos os sabores é e depois você vai requentando outro dia não é a mesma coisa mas na hora que tira da panela gente isso aqui alimenta tudo que precisa ser alimentado no corpo Alexandrina obrigado de nada Chico depois a gente vai pros abraços tá bom valeu pronto? pronto ai meu Deus tô nervoso é dois por que que você tá nervosa por que que você tá nervosa Alexandrina? não deixa você falar eu falo então tá bom o Murilo fala fala pra nós Murilo que eu e Alexandrina estamos nervosos o pessoal então depois de uma sopa maravilhosa que alimentou a gente tudo que a gente precisava a gente vai tomar coragem pra falar pra vocês sobre a casa que a Alexandrina quer comprar é o seguinte essa casa faz parte de um inventário então tem a casa e o terreno e o inventariante só vende a casa e o terreno é só que a casa e o terreno juntos custa apenas 600 mil reais então a gente até nem tem tem até vergonha de falar pra vocês porque 600 mil reais é muita grana né e ela só precisa da casa mas ele não vende só a casa né então a gente chegou a conclusão que pra vocês terem um valor pra quanto ela precisa pra uma casa a gente vai falar 100 mil reais porque ela vai ganhar uma parte dessa casa mas que já está estabelecido e é fixo quando for vendido né da casa e o terreno então ela vai ganhar aproximadamente 60 mil e com 160 mil ela compra uma casa em outro lugar ou se por ventura por sorte né for o novo quem comprar a casa e o terreno vender pra ela talvez ela consiga negociar e alguma coisa dependendo do valor que a gente consiga alguém pediu né eu acho que é muito correto que a gente dê o valor pra vocês de quanto ela precisa então a gente vai estabelecer 100 mil porque com 160 mil ela compra a casa em algum lugar tá bom gente é isso aí agora vamos para os agradecimentos ó a Alexandrina ganhou mais um pão duro ganhei mais um pão duro aqui e eu estou agradecendo e ela vai agradecer a Sinira e o Marcos que mandaram pra nós esse pão duro pra mais não pra Alexandrina esse pão duro né você quer falar mais alguma coisa não mas é que é uma carta enorme então lê só eu não vou ler não é não basta agradecer então é você que tem que agradecer é Sinira e Marcos Sinira e Marcos obrigado pelo pão duro que vocês mandaram pra mim agradeço a todo dia a Deus por ter encontrado vocês todos na minha vida que Deus abençoe a vocês continue abençoando e a nós também claro né a gente merece agora tem mais gente aí tem mais gente quem são esses aqui ó Ana Maria de Santa Branca é você que tem que falar Ana Maria de Santa Branca fala Ana Maria eu estou agradecendo a Ana Maria que ela ligou pra mim de Santa Branca que Deus abençoe a você e toda a sua família e a Sônia da Bahia que eu tava indo pra Taubaté e ela ligou pra mim só que caiu a ligação não deu pra ela falar muito legal também eu agradeço que Deus abençoe a todo mundo a todo o Brasil então agora eu preciso mandar os abraços pra todo mundo eu e Alexandrina né nós estamos aqui ó teve um casal também que eu esqueci o nome que ligou Domingo pro Valdomiro mas eu esqueci mas eu tô mandando um abraço pra vocês também o casal que ela esqueceu o nome o casal e a sogra dessa a sogra dela também que mandou eu tô agradecendo que Deus abençoe a cada um de vocês então gente agora tem uma lista aqui de pessoas que eu vou falando aos poucos porque é muita gente né que vocês pedem vocês não tem ideia de quantas pessoas pedem pra gente mandar abraço e beijo mas quem a gente esqueceu não quem não coube nessa lista se sinta abraçado se sinta beijado então Dona Valdete filha do Zé Camilo de Campos Altos Minas Gerais que ela teve um AVC e o Zé Camilo falou que ele tá ajudando na recuperação dela assistiu nossos vídeos tá Dona Valdete um abraço especial pra senhora viu e um beijo um beijo pra senhora também Dona Valdete a Valéria e o Camilo e todo mundo a Valéria Paula de Nova Iguaçu um beijo e um abraço também tá mandando um a Heather Schiavo que eu não sei de onde que é mas deve ser Estados Unidos ou Inglaterra também um abraço um abraço também internacional a Juliana Soares de Salgueiro Pernambuco também tô mandando um abraço pra ela Matildes de Barra do Garça Mato Grosso um abraço um abraço a Rubia Monteciello do Rio Grande do Sul um abraço pra ela que já pedi umas 10 vezes e eu vim esquecendo a Nayara de Santa Maria Rio Grande do Sul ah é também um abraço pra você Nayara Juliana de João Pessoa também um abraço acho que foi ela essa Juliana será que foi ela que ligou? foi ela e o marido dela de João Pessoa? aham então João Pessoa preciso falar uma coisa uma das cidades mais gostosas que eu conheci no Brasil porque vende sopa tem loja que só vende sopa e hoje a gente fez sopa e hoje a gente fez sopa eu acho uma super inteligente vender sopa porque é uma comida barata e leve ah o Francisco Isabel de São Benedito do Rio Preto no Maranhão é a Dona Maria do Carmo de Piracicaba um abraço também o Luiz Godói e a Alicia Rosa de Santo São Paulo um abraço pra vocês e um pro Japão um pro Japão um pro Estados Unidos não, mas o Japão é especial pro Fábio Fukuda no Japão falou Fábio obrigado 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 pra todo o Brasil que Deus abençoe a cada um de vocês que tá me ajudando e que Deus abençoe muito gente, a gente recebe de vocês também uma energia muito legal muito legal que é o que faz a gente continuar aqui eu tenho certeza eu falo por mim mas eu tenho certeza que a Alexandrina cada telefonema que ela recebe eu fico muito feliz muito agradecida de receber os telefonemas deles um abraço então um abraço gente obrigado obrigado um beijo pra vocês todos que Deus abençoe e a Alane da Bahia também de Salgadalha que a moça ligou de salgada pra mim ah tá é e a minha filha que tá lá na Bahia que Deus abençoe a ela que eu tô esperando nós esquecemos uma coisa Alexandrina as pessoas que já depositaram uma grana pra Alexandrina que eu tenho certeza que algumas já depositaram que elas mandaram o comprovante a gente nem pediu isso aí mas puxa vida muito obrigado que Deus abençoe a vocês também que continue ajudando a gente porque eu tô precisando vai conseguir se Deus quiser tô pedindo todo dia peço a Deus porque Deus quer que eu consiga gente obrigado obrigado gente um bom dia pra vocês e aí